O Ceará foi um dos únicos três times a vencer a equipe do Verdão desse ano. Vá em busca dos três pontos ali no Castelão. Tem mais de 40 mil torcedores confirmados com essa partida. Tem o apoio do seu torcedor. E também não pode entrar daquele jeito que entrou contra o Juventude. Aquele jogo ali realmente é para esquecer. O pessoal estava com muito otimismo para o Ceará vencer lá em Caxias do Sul. Não aconteceu. Agora é página virada. O adversário é grande, o adversário é gigante. O Palmeiras, líder da competição e para alguns joga o melhor futebol do país. Tem um técnico que é bem chorão. Quem é inscrito aqui no canal viu a entrevista do Abel Ferreira reclamando do gramado. Reclamou do calor, reclamou da viagem. Então ele sempre inventa uma desculpa ali porque se perder o jogo ele já tem o que falar na coletiva. Mas o Ceará não tem nada com isso. O técnico Marquinhos Santos tem problema com essa partida. Tem desfalque, mas também pode estrear um jogador que foi recém-contratado. Entusiastas, eu sou o Denson de Brito e vamos iniciar pelos desfalques. O Ceará tem um desfalque do volante Richard Coelho. Ele levou o terceiro cartão amarelo na última partida e está fora do jogo. E também Eric. O Eric ainda está se recuperando de lesão. Mas o técnico Marquinhos Santos vai contar com o retorno do lateral Vitor Luiz e também do Dentinho. Eu acho que esse ninguém quer saber sobre o Dentinho. A expectativa é muito alta sobre esse jogador e não está sendo correspondida em campo. Ele mal está atuando ali. Condicionamento físico chegou com problema. Depois teve problemas com lesão. É bem complicado a situação do Dentinho, da forma que está. Mas vamos esquecer um pouquinho o Dentinho e vamos falar sobre o Guilherme Castilho. Ele que é a mais nova contratação da equipe do Ceará. Já está na BID. Vai poder atuar ali diante do Palmeiras. Esse técnico Marquinhos Santos, por assim desejar. Ele disse na coletiva dele que ainda não está com ritmo de jogo. Mas ele pode ajudar o Ceará ali nos minutos finais. Uma necessidade. Então ele foi relacionado para essa partida. Falamos dos desfalques. Agora vamos falar da provável escalação para essa partida. O Ceará deve jogar com o mesmo time que jogou diante do Juventude. É claro, tem um substituto ali para o Richard, que deve ser o Lindoso. Deve ser esse jogador que vai substituir. Então vai ser João Ricardo, Messias, Luiz Otávio, lateral Pacheco. Do outro lado, Nino Paraíba e também o Richarlison. No meio campo, Vina, Lima, Medosa. E mais na frente, o atacante Clebão. Essa deve ser a formação do Ceará para o jogo diante do Palmeiras. E vamos falar agora sobre a arbitragem. O árbitro escalado para essa partida é um árbitro que é bem respeitado. Os jogadores respeitam muito ele. É o Anderson Daronco. Já conhecido do futebol brasileiro. Já conhecido por todos os jogadores. Um dos melhores juízes do país. Eu acho que não vai ter nenhum problema durante a partida. Vai ser uma partida tranquila, onde a arbitragem não deve aparecer. Falamos da arbitragem. Agora vamos falar da transmissão da partida. Esse jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e Canal Premiere. Para os desavisados, o jogo vai ser às 4h30 da tarde deste sábado. E como eu sempre trago aqui no canal, vamos lá para o retrospecto entre essas duas equipes jogando pelo Brasileirão Série A. Foram 21 jogos disputados, 4 vitórias do Ceará, 4 empates e 13 derrotas. Então, pessoal, foi dito aqui tudo o que você precisa saber sobre a partida. A gente sabe que o Palmeiras é um adversário duríssimo, à toa, que é líder do campeonato. Mas o Ceará já mostrou que consegue competir com os grandes. O Clebo falou até em coletiva, eu coloquei aqui no canal, que diz que quando eles jogam com times do G6, o time entra mais ligado. Então, a gente espera que o Ceará entre aí no 220 para essa partida, que vai necessitar muito da intensidade, de estar ligado no jogo. Porque o Palmeiras vem sem o Rony, que é um dos principais armas ali do técnico Abel. Mas a gente sabe que o time do Palmeiras é um elenco recheado ali de craques. Vai ser suprido essa ausência pelo Navarro, pelo Merentiel. Então, tem jogadores ali de altíssimo nível na equipe do Palmeiras. O Ceará vai ter, claro, a ausência do Richard. Mas deve ser suprido ali pelo Lindoso, pelo Sobral, pelo Giovani. Também tem jogadores de qualidade ali, de volante, para poder atuar nessa partida. A gente espera que o Ceará faça um grande jogo diante do Palmeiras. Até porque necessita do resultado. Aquele resultado que não veio ali contra o Juventude. Deixou o time ali a quatro pontos da zona de rebaixamento. Então, o Ceará precisa vencer, fazer o dever de casa e conseguir esses três pontos para melhorar a sua colocação no Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu!